O ateísmo e a fé, ciência falsamente chamada. Novamente, o título da mensagem de hoje é Ciência, perdão, fé e ateísmo, ciência falsamente chamada. Gostaria de convidar todos os irmãos a ficarem de pé para a leitura de 1 Timóteo, capítulo 6. Primeiro Timóteo, capítulo 6. Ateísmo e fé, ciência falsamente chamada. Vamos todos para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Todos acharam? Sim. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 20, diz Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Irmãos, podem se assentar. O mundo de hoje, e eu digo isso considerando já esse século como um todo, ele vive num constante estado no qual as pessoas se preocupam bastante com o que a ciência diz, com o que o conhecimento atual, os pesquisadores dizem ser verdade ou não. O mundo já passou por muitas transformações do que era considerado como o mais importante. Havia épocas onde o ser humano considerava como Deus, sendo a fonte de sabedoria, a fonte do conhecimento. Houve momentos onde os seres humanos consideravam como os elementos, como sendo o que iria nos dizer como a vida funciona, o fogo, a água, a terra. E houveram momentos onde essa filosofia, o que era considerado mais importante, começou a deixar de ser Deus ou um elemento em específico e começou a ser o próprio ser humano, a própria mente humana. E hoje em dia, o mundo, a ciência moderna como um todo, tende a analisar as coisas com o olhar do empiricismo. Alguém sabe me ajudar a definir o que seria algo empírico, uma observação empírica, um método empírico? Teórico. O empírico tem mais a dizer com observável, experimentável. Então, de certa forma, a ciência busca hoje em dia provar ou dizer que é verdade a partir do que nós conseguimos ver, do que nós conseguimos enxergar, ouvir, testar. Em laboratório. E a partir disso tem uma construção teórica, no qual primeiro nós vamos elaborar uma hipótese, primeiro nós vamos fazer uma pergunta sobre por que uma planta é verde, por que um animal faz tal coisa. E a partir disso, são feitos uma série de experimentos, uma série de testes para provar se aquela ideia é verdadeira ou não. E o que nós podemos encontrar hoje em dia é uma série de ataques, uma série de oposições à palavra de Deus, especialmente vindo do campo da ciência. Eu não duvidaria se cada um de nós aqui já tivesse em algum momento ouvido de alguém em algum lugar da internet, talvez em alguma pessoa que nós conhecemos pessoalmente, de que a palavra de Deus foi provada a ser falsa, de que a palavra de Deus foi provada a ser falha, que tem alguma contradição, que a ciência provou que Gênesis não é verdadeiro, de que Deus não criou o homem, algo nesse tipo. Então, tendo isso em mente, também considerando que eu e a Priscila já estamos estudando há alguns anos biologia na faculdade de Lavras, então nós constantemente temos contato com o que é educação hoje em dia, voltada para a biologia, nós temos contato com pessoas que se dizem ateus, pessoas que negam que existem Deus, que dizem que a origem da vida, a origem do universo não tem nada a ver com o Criador, tendo todo esse contato e, por conta das dúvidas que podem surgir na mente de cada um de nós, como seres humanos vivendo nesse mundo, eu decidi elaborar essa mensagem. O que eu gostaria de mostrar para os irmãos hoje é como a ciência funciona em geral hoje em dia e o que é a ciência falsamente chamada. Porque se nós prestarmos atenção aqui em 1 Timóteo capítulo 6, ele diz que, Paulo diz para Timóteo que é necessário ter horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Existe uma falsamente chamada ciência e existe uma ciência verdadeira. Ok? Então, nós temos que entender que, se existe algo que é falsamente chamado, se existe uma ciência falsa, existe também uma ciência verdadeira. e como eu vou estar falando alguns termos científicos, se algum irmão não entender, por favor, pergunte, porque, até para quem estuda, constantemente alguns termos são mais complexos, eu vou tentar deixar o mais simples possível, mas também não deixar de falar coisas importantes. Então, como que a ciência funciona hoje em dia? Como foi mencionado, tem a questão do empiricismo, de experimentação, do que é observável. Então, a ciência, ela já tem um pressuposto, ela já tem uma ideia programada. Irmãos, vamos deixar a conversa para depois, por favor. A ciência já tem uma ideia pronta de que Deus não existe. Já é um pressuposto da ciência. Deus não é real. Já é algo que é um consenso. E a partir dessa ideia de que Deus não existe, a ciência trabalha. Então, não pode ser uma explicação, hoje em dia, científica, de que isso acontece porque foi da vontade de Deus. Não serve esse tipo de explicação para os cientistas. Então, a gente já está excluindo uma série de possibilidades. Então, qualquer explicação para o mundo natural tem que vir da própria natureza, do próprio mundo, das próprias leis de física, biologia, química, seja o que for. E eu vou dar um exemplo aqui que eu tive um contato pessoal lá em Lábaras. Eu estava participando de um grupo que estudava o comportamento de animais, parentes das aranhas que viviam em cavernas. Não somente isso, mas estudávamos também outros animais, grilos, que eram encontrados em cavernas. A pergunta era se esse animal vive em uma caverna, se ele vive sem contato com a luz, ele age de uma maneira muito diferente no dia a dia de que um que vive fora de uma caverna, em um ambiente normal. Então, tem uma diferença para o animal que está dentro da caverna e o que está para fora no comportamento? Uma pergunta relativamente simples. Alguém teria uma ideia de como que a gente faz para testar isso? O que a gente precisa fazer? observar. Como? Colocar o animal na caverna no ambiente lá, no pariu. É por aí. Mas, vamos então elaborar essa ideia. Eu preciso pegar esse animal e colocar ele em um local para observá-lo em condições diferentes. Como que eu vou pegar esse animal? Tem que ir lá na caverna. Então, para começar, se eu quero fazer um estudo com um animal de caverna, eu preciso ir lá na caverna. Como que eu vou lá na caverna? Não, eu quero ir, eu vou lá agora. Eu vou abrir a caverna. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de recursos, eu preciso de um carro, eu preciso de uma roupa, eu preciso do material necessário para coleta, eu preciso de autorizações de órgãos responsáveis. Então, eu já preciso de uma série de coisas para poder começar responder a minha pergunta. Então, eu preciso de alguém para me fornecer esse dinheiro. Vamos supor que nessa situação o governo brasileiro vai nos dar dinheiro para fazer essa pesquisa. Por algum motivo é do interesse do governo brasileiro de nos financiar. Então, nós vamos agora na expedição. Beleza. Chegamos lá. O que a gente tem que fazer agora na caverna? Achar o bicho. E aí? Estamos lá procurando, 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 passou um dia e não achamos o bicho. Passou dois dias e não achamos o bicho. Passou uma semana, duas semanas, nada do bicho. A gente tem que voltar. Então, o nosso estudo começou ruim. A gente precisa de mais dinheiro. Aí, se a gente tiver sorte do órgão que está dando dinheiro para a gente continuar dando, a gente vai de novo, procura, 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 achamos. O que a gente faz agora? Achamos o bicho? Tem que pegar ele. Ele pode pegar o bicho de qualquer jeito? Não pode matar ele. A gente vai observar ele. Beleza, vamos lá, pegamos. Agora, a gente pode fazer o nosso estudo com um animal? Não. O ideal é que a gente tenha uma série de animais, machos, fêmeas, jovens, adultos, mais velhos, bebês, ou seja o que for para a gente ter uma comparação maior. A gente não está tratando só com o indivíduo. Igual se, por exemplo, a gente fosse pegar cada pessoa aqui nessa sala, todo mundo é da mesma idade? Todo mundo é do mesmo sexo? Todo mundo tem a mesma condição de saúde? Então, se a gente pegasse um ser humano aqui e falasse, a gente vai ver como que todo ser humano age a partir da vida do fulano, do ciclano, não ia dar certo. Porque todos nós temos situações diferentes. Então, quanto maior o número de animais, quanto maior o número de indivíduos que você pode fazer o seu estudo, melhor é. Mas, beleza, vamos supor que a gente pegou três animais. O frio está muito forte hoje. A gente vai, torce para o frio não matar o animal, a gente está tirando ele da condição normal, põe no laboratório. Passa dois dias ele morre. O que a gente tem que fazer? pegar mais. A gente pega, pega mais dinheiro, volta lá e pega. Agora a gente pega uns dez. Temos os dez. A gente vai e põe eles lá. Beleza. O que eles comem? Alguma coisa. Algum bichinho que a gente não pegou. Então, a gente torce para esse animal comer uma ração, alguma coisa que a gente tem ali. A gente vai lá e põe, vê se o bicho não come, o bicho não come, morre de fome, o outro morre de sede, o outro morre de alguma coisa que a gente nem sabia. Então, é caótico essa parte de experimentação. Não é tão simples assim. Peguei o bicho, estudei, já sei o que que é, já posso ter uma noção concreta. A ciência, ela é muito complicada de se fazer. Isso aqui é um exemplo real que a gente passou. Eu não estava envolvido no grupo de coleta, mas umas pessoas foram lá, coletaram, fizeram toda uma salinha que ficava escura a maior parte do tempo. Os animais tinham que ficar num clima certo. para alimentar foi muito difícil porque os bichos não queriam comer, morreram de fome, morreram de não sei o que. E outra coisa, a gente vai observar. O que a gente vai observar? Como que a gente vai observar? Quantas pessoas vão observar? Vamos supor que eu fale, tá bom, eu vou observar esse animal. mas na minha equipe tem eu, o pastor Kleber e a Priscila. Se eu observei esse animal, eu tenho que dizer quanto que eu vou observar. Eu vou observá-lo todo dia. Se eu for observá-lo todo dia, que horas que eu vou observar? Por quanto tempo? Tem que ter um padrão. Então, vamos supor, somos nós três na equipe, eu tenho que olhar esse animal uma vez por semana no sábado. Uma vez por semana no sábado eu tenho que ir lá. Eu vou uma semana assim, na outra eu vou, na outra eu vou, aí eu pego o dengue. Aí eu tenho que ficar de cama. A Priscila pode ir no meu lugar? Não. O pastor Kleber pode ir no meu lugar? Não. Por quê? Pelo menos no papel. Claro que na realidade isso não acontece, certinho. Porque em teoria, se eu estou olhando, bicho, eu sei o que é um comportamento importante ou não. Eu que estou olhando. Então, se outra pessoa olhar, ela pode considerar outra coisa importante. Então, olha quanto que é subjetivo. Tem que ser um negócio tão bem feito, tão certinho, que é virtualmente impossível de acontecer. E se um parente meu morrer? Aí, não, eu não posso parar o meu experimento, eu tenho que continuar a todo custo. Se eu precisar fazer uma viagem de emergência, isso é acabar o dinheiro. Então, é uma série de coisas que podem atrapalhar só no fazer ciência. Eu não estou falando aqui que o método é ruim, eu estou falando como que a gente faz ciência hoje em dia. A gente tem uma pergunta, a gente precisa de dinheiro para poder pegar o animal, para colocar no ambiente, para fazer as condições ao máximo certinhas, para colocar isso no papel, para ter os dados e informações de que, olha, realmente esse animal, ele age diferente ou não do outro. Aí, outra. Vamos supor que a gente terminou o nosso estudo. Aí, a gente envia para uma banca. As pessoas vão analisar. Eles falam, olha, você não usou animais suficientes, você não pegou animais fêmeas, você não pegou animais idosos, você não pegou filhotes. Então, mesmo que eu tenha terminado a minha pesquisa, ainda tem uma série de processos que tem que passar até ser considerado fato. E, beleza. Eu publiquei a minha pesquisa. Vocês acham que qualquer pessoa pode ler a minha pesquisa? Depende. Por quê? Geralmente, eu fiz uma pesquisa e ela vai para uma revista. Agora, para eu mandá-la para a revista, o que eu preciso? Dinheiro. Se eu colocar uma certa quantia de dinheiro, as pessoas vão poder ler se elas pagarem. E não é barato. Porque, geralmente, essas revistas não são brasileiras, então, o preço até que você teria que pagar não seria o nosso real, seria dólar. Então, eu tenho que pagar para estudar uma coisa que uma pessoa pesquisou. Agora, se a pessoa tiver dinheiro suficiente, ela consegue pagar para ser aberta ao público. Totalmente de graça. Mas é muito dinheiro que está envolvido nisso. Então, a ciência, para ser da forma mais fiel possível, para ser da maneira mais correta, ela é muito cara. Ela é muito complexa. Ela depende de uma coisa que o ser humano não consegue fazer 100% imparcial. Porque todos nós temos opiniões. Seja uma opinião religiosa, uma opinião política, todos nós temos uma parcialidade. Não existe robô que vou pesquisar aqui e não vou colocar de nenhuma forma uma opinião minha ou não vou errar de nenhuma forma. Então, nós precisamos entender que isso é uma realidade no campo da ciência, assim como no campo do direito, no campo, às vezes, até da religião, seja onde for. Vai ter um dedo do ser humano, de alguma forma, uma tendência para um lado ou para outro. Mas essa, em teoria, é como a ciência obtém sabedoria. Alguém sabe me dizer o que a palavra ciência significa? definição mais básica possível? Alguém tenta adivinhar? Conhecimento. Conhecimento, sabedoria, é mais ou menos isso. Ciência significa conhecimento ou sabedoria. Então, como que nós vamos obter conhecimento ou sabedoria nos dias atuais, na ciência atual, nos dias de hoje? É através dessa maneira que nós falamos. eu faço uma pergunta, eu tento responder, eu tento fazer os estudos, mas tudo isso exige a ajuda de outras pessoas. Até porque uma boa pesquisa, ela é comprovada por outras pesquisas, por pesquisas de terceiros, de várias pessoas. Então, você até precisa, vamos supor assim, de uma popularidade para a sua pesquisa ser uma boa pesquisa. Não adianta você descobrir uma coisa, mas ninguém mais está te apoiando. E nós temos até exemplos bem interessantes na nossa história no qual pessoas falaram que a Terra era redonda. E a maioria não creu. Porque já era conhecido que a Terra era plana. E as pessoas que diziam que a Terra era redonda sofreram perseguições. Hoje em dia, dizer que a Terra é plana é um sacrilégio para a ciência, é um absurdo. E a Bíblia fala que a Terra era redonda. Que a Terra é redonda. Então, anos antes da ciência dizer algo, do conhecimento humano dizer algo, a Bíblia já dizia. Mas, ao mesmo tempo, por conta do consenso, eu estou aqui nesse local, tem 20 pessoas aqui, todo mundo concorda comigo, então o que eu falei é verdade. Olha os perigos aqui dentro do campo da ciência moderna. Primeiro, que o dinheiro é um fator muito importante dentro da ciência. Não tem como negar isso. E, segundo, o consenso, todo mundo concordar é outra coisa muito importante também. Ok? Então, esses são fatores que envolvem a ciência moderna. Agora, outra importante coisa para a ciência moderna também é a teoria da evolução. Alguém sabe me dizer o que é a teoria da evolução? Nenhum cristão gosta, mas a gente sabe falar o que é. tudo começou que é uma explosão. Depois, se desenvolve milhares, milhões de anos. Deus não foi um criador já pronto, mas que as coisas evoluem. Todos os seres passam por estágio de evolução. O que é a evolução que esses seres passam? seria mutação, perfeição amigo. Ó, o macaco, eles falam também nas ciências que a gente vê do macaco. Então, o macaco evoluiu para o ser humano. Mas o que seria esse evoluir? Um sinônimo do evoluir? Transformação, adaptação, nesse contexto aí. É muito parecido realmente o macaco com o ser humano. É parecido mesmo. Até se a gente pegar um chimpanzé, alguns têm problemas no crespelo, que ficam peladão, parecem uma pessoa assim exteriormente. Mas vejamos... Tem um alívio quando o pessoal vai vir, mas eu estou amigando muito parecido. Chimpanzé. É possível. Eu não duvido. É possível. Mas, vejamos, a teoria da evolução não diz nada sobre a origem do universo. A teoria da evolução mesmo, ela não tenta responder nada da origem do universo. A teoria da evolução diz sobre a origem da vida e suas adaptações. É mais o contexto que ela informa. E o que ela nos diz é que todos os seres vivos vieram, de fato, de um ancestral comum. Então, há anos e anos e anos e anos atrás, de alguma forma, de algum momento, de algum milagre, surgiu uma célula. E essa coisinha que surgiu foi crescendo, 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 diversificando, reproduzindo, e aí virou tudo que a gente tem hoje em dia. Então, segundo a teoria da evolução, os pássaros, os elefantes, os peixes, os animais, os répteis, tudo que existe de vida, veio de uma só coisa, de um só organismo. Então, de fato, ele tem uma explicação que é contrária de que Deus criou, mas ele não necessariamente fala da origem do universo de Big Bang. Isso é outra coisa que tem a ver também, mas não é exatamente a mesma coisa. Por que é importante a gente saber isso? Porque para a gente criticar, a gente precisa conhecer. Tem uma frase que muitas pessoas que são contra a teoria da evolução dizem, é que teoria é diferente de fato. E a teoria de evolução é uma teoria, logo, ela é falha, porque ela é uma teoria, ela não é um fato. Mas, na ciência, teoria e fato significam coisas diferentes do que é para o dia a dia da gente. Por exemplo, uma teoria na ciência, alguém sabe me dizer qualquer definição? Teoria. Teoria da evolução, teoria da gravidade. O que é uma teoria na ciência? Não. Uma hipótese é uma coisa, a teoria é outra. Uma hipótese pode levar a uma lei ou um fato. E aí, se você tem uma coletânea de leis, fatos e hipóteses, você tem uma teoria. Então, o que é uma teoria? É um conjunto de leis, fatos e hipóteses. O que é uma hipótese? Exposição, essa planta aqui está verde. Eu acho que ela é verde porque alguém pintou ela. É a minha hipótese. Aí eu testo essa hipótese. Aí vai diversificando, mas não precisa da gente entrar em tanto detalhe assim. O fato é que teoria na ciência é um conjunto de leis. Então, se eu falo, não, teoria é falso porque é uma ideia, é uma exposição, não é bem assim na ciência. E se eu tento atacar essa ideia, se eu estou, vamos supor, eu estou pregando o evangelho para alguém que é um ateu. Eu falo, não, mas teoria da evolução, a gente sabe que isso é falso, não é fato. Ele pode saber o que teoria significa de verdade e jogar na nossa cara a nossa ignorância quanto ao que a ciência diz. Então, antes da gente tomar certas posições e falar certas coisas, a gente precisa conhecer o que aquela palavra significa. essas leis que formam uma teoria são leis no sentido de comprovadas ou não? São leis, por exemplo, que a ciência já comprovou? Sim, é porque leis a gente tem mais o contexto da física, por exemplo, primeira lei de Newton, segunda lei, os corpos vão manter em movimento, então, por exemplo, a questão do ônibus, a gente está andando de ônibus e o ônibus para. Então, o corpo tende a permanecer em movimento. Se eu jogo uma bola, ela tende a cair por conta da gravidade, mas isso é mais na física, é mais difícil ter uma lei na biologia. Mas a lei é uma coisa certa, comprovada, na ciência? 99%, porque dentro da ciência uma lei pode deixar de ser uma lei. É porque se a teoria é composta por leis, então a teoria por si só já seria algo perítico. não necessariamente também. Eu vou dar um exemplo aqui da evolução. Vamos supor, o que é a teoria da evolução? Todos os organismos vieram de uma cesta. Quer falar? É, essas leis, algumas, porque eu lembrei da escola, na teoria de Lamar, tinha a lei do uso e desuso, que caiu por terra, então, era falso. É, as leis são verdadeiras até o agora, mas depois pode mudar. Então, em teoria, a lei é verdade até que dia é hoje? Até 21 de maio, às 9h38. Às 9h39, pode ser que não seja mais verdade. É um campo complexo, é andar em casca de ovo. Mas vamos tomar essa situação. A gente tem Lamarck, Lamarck falou que as girafas são pescoçudas, porque elas forçam tanto o pescoço para comer, que acabou que cresceu, porque, pô, está forçando tanto que cresceu. Foi assim que eu cresci. Pulando, eu cresci. Ficou mais fácil, se eu ficar estendendo a mão, daqui a pouco minha mão vai ser maior. Então, essa foi a maneira de Lamarck explicar. Darwin explica de outra maneira. Ele explica que não é o organismo que muda, não sou eu que mudo, mas é a minha descendência que muda. E tem parte de verdade nisso. O ser humano já utilizou das ideias que a evolução traz para direcionar um cachorro, por exemplo, para uma espécie nova, Pug, Pinscher, que as bichas que ficam absurdinhos, que ficam tremendo. Então, não existia antes, mas a gente direcionou a reprodução, selecionou os animais e aí a gente tem uma espécie nova. A gente não criou uma vida, mas a gente levou a um lugar. Então, quais são os fatos da teoria da evolução? A existência de fósseis. Então, existem animais que não estão aqui vivos mais. Se a gente sair desenterrando, a gente vai achar fósseis de dinossauros. A gente vai achar fósseis de mamute. Existem mamutes vivos hoje em dia? Não. Extinguiu. Então, um fato. Existem animais extintos. Existem fósseis. Outro. A vida muda. Vamos pegar um pincher. Um pincher existia há dois mil anos atrás, na época de Cristo? Não. Então, os animais, os seres vivos, mudam. Outro fato. Mutações acontecem. Tem até aquelas pessoas que têm o olho de uma cor, esqueci o nome do negócio, era heterocromia, não sei se é, mas tem um olho verde e um outro marrom. Então, tem umas coisas assim que acontecem. Nunca parei para anotar. Então, assim, essas coisas acontecem, são comprovadas, mas, quando eu pego todos esses fatos e elaboro uma resposta, falo, olha, os fósseis existem, as mutações existem, tudo isso existe porque tudo veio de um ancestral comum, aí não é mais um fato. Aí, a maneira que eu peguei tudo e expliquei. Aí, a teoria. Lamarck pegou todos esses fatos da vida, tá, isso daqui, isso daqui, isso daqui, e montou uma ideia. É aí que é a teoria. Então, a evolução, ela tem coisas que são verdadeiras dentro dela? Tem. E tem coisas que não contradizem de nenhuma maneira a palavra de Deus. Mas, a maneira como ela dá o resultado final, a explicação final, isso é totalmente contraditório. E aí, irmãos, que chega a ciência falsamente chamada. nós, como cristãos, não podemos ter essa maneira de ver o mundo de que tudo que é científico é errado, de que tudo que é ciência é pecado, porque não é. Porque se tem uma luz ligada ali hoje em dia, é por conta de um conhecimento, é por conta de um entendimento de como o sistema elétrico funciona. Se hoje em dia nós temos remédios e vacinas, é porque alguém conseguiu entender como essas coisas funcionam e Deus abençoa esse processo. Porque, se nós vamos para Provérbios capítulo 1, e eu convido a todos os irmãos para irem comigo, nós vamos ver qual que é a fonte da verdadeira ciência e da verdadeira sabedoria. Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, vejamos, qual que é a fonte de todo o verdadeiro conhecimento e sabedoria? Deus. O temor ao Senhor, nós lemos isso em Colossenses capítulo 2 também, de que em Cristo está escondido todos os mistérios da sabedoria e do conhecimento. Então, se eu quero conhecer de verdade como as coisas funcionam, primeiro eu vou até Deus. É do Senhor que vai vir esse conhecimento. E nós não devemos ter medo ou ver como algo errado aprender. A Bíblia fala que o conhecimento ensorbece, que a partir do conhecimento nós podemos nos tornar arrogantes. Se nós não medirmos o nosso conhecimento com a caridade e com o amor. Mas a gente não pode ter essa mentalidade que saber das coisas é ruim, que ter entendimento é ruim. Tem pessoa que se gloria na ignorância. Isso não é bom. Quem aqui gosta de matemática de núcleos? Eu também não. Eu gosto mas não sou dedicado a isso. É raro. Mas eu sou bom. É raro. Tem uma pessoa que é boa, que gosta. Matheus gosta. Matheus gosta. Tem que saber. Programação. Você gosta, irmão? Eu gosto. Parabéns. O Adam gosta. O Adam gosta. Eu não duvide de maneira alguma. Só dos jogos ele joga de lógica, de encaixar. Então assim, tem pessoas que gostam. Isso é uma benção. Porque nós temos aqui reunidos pessoas que somos todos irmãos em Cristo. Somos todos da mesma família espiritual. Mas secularmente nós temos pontos em que temos mais facilidade do que outros. Tem gente aqui que é mais tem mais conhecimento tem mais afinidade com lei e direito. Tem gente aqui que tem mais afinidade com a área da biologia. No meu caso da Priscila. Talvez de outras pessoas. Talvez da irmã gosta de inseto, irmã? Brincadeira. Não sei que não. Mas tem até diversidade dentro dos biólogos. Tem biólogos que gostam de bicho tem biólogos que odeiam bicho. Então é é variável. Quem aqui gosta bastante de história? Temos algumas mãos aí. Quem aí gosta de construção civil? Pastor Cleber gosta mesmo. Quem aí gosta de áreas que trabalham com pessoas que tem contato com o ser humano? Então, veja temos diversidades de pessoas que trabalham em campos no mundo de maneiras diferentes. E a Bíblia fala de todas essas coisas. A Bíblia fala de história. A Bíblia fala de geografia. A Bíblia fala de ciência. A Bíblia fala de juízo. E é uma bênção que cada um de nós secularmente tem uma especialização diferente. Porque nós que somos salvos podemos ver Deus em todas as coisas. E a partir disso nós podemos nos ajudar a entender talvez certas passagens ou certas questões por conta de uma experiência que tivemos. Ok? E vamos agora para o versículo 20 de Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1 versículo 20. A sabedoria clama lá fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas ela branda. Nas entradas às portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando ó simples amareis a simplicidade e vós escarnecedores desejareis o escárnio e vós insensatos odiareis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão pois eis que vos derramei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto porque eu clamei e recusastes e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta sobrevirá a voz aperto e angústia então clamarão a mim mas eu não responderei de madrugada me buscarão porém não me acharão porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do senhor não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos porque o erro do simples os matará e o desvario dos insensatos o destruirá mas o que der ouvidos habitará insegurança e estará livre do temor do mal nós devemos como filhos de Deus nós devemos como santos como cristãos como crentes buscar aprender seja qual área for seja área da matemática seja área da história seja a geografia seja a língua seja qual for que você tiver mais afinidade aprofunde nisso a palavra do Senhor não fala de várias coisas não fala de leis de certo e errado não fala de leis de puro e impuro de não tocar carcaças de lavar quando se toca então de fato o ponto essencial é nós estudarmos a palavra de Deus mas a Bíblia fala contra a insensateza em geral a gente não queria aprender então uma coisa é falar olha eu vou estudar a palavra de Deus em vez de estudar um nível de matemática ok a gente tem que priorizar a palavra de Deus mas a gente não pode ser averso ao conhecimento eu não quero aprender de jeito nenhum eu detesto matemática não quero nem saber não vou usar isso pra nada essa mentalidade é perigosa essa mentalidade leva a loucura leva a morte quantos casos a gente não tem de pessoas que morreram por falta de conhecimento vou usar um caso bem trágico que aconteceu em época de frio já faz um tempo que aconteceu um casal que pegou uma churrasqueira ligou no quarto e foi dormir de tanto que estava quente não tinha lugar de saída para o gás carbônico que estava sendo queimado lá eles morreram asfixiados enquanto dormiam nem sentiram nem acordaram então se a gente tomar certas atitudes a gente pode morrer por falta de conhecimento então claro ninguém aqui vai saber de tudo eu não sei de tudo de biologia estou longe de saber muito pouco tudo que a gente acha que já entende a gente tem que tomar cuidado para ver se não tem mais ainda para a gente aprender especialmente porque é um campo que constantemente está mudando os nossos professores falam isso nossa tem um livro de um autor que ele é excelente mas tem uns erros o outro que é mais novo ele é melhor nesse ponto mas é ruim nos outros então tudo que vem do ser humano tem erro tem falha todos pecaram que são privados da glória de Deus a Bíblia não então se a gente priorizar a Bíblia e julgar o restante dos conhecimentos do mundo seja da geografia da história ciências humanas a partir da Bíblia aí sim a gente vai ter uma fonte segura esse é o segredo é a gente buscar a sabedoria comparando com a palavra de Deus tendo em mente o que já é verdadeiro o que já é comprovado porque a ciência igual a irmã mencionou tem casos vai falar é um fato aí descobre que não é então nenhum de nós deve dizer eu confio na ciência acima de tudo porque a ciência vai te passar rasteiro a ciência vai mudar a ciência é feita no consenso e se você mudar o público muda o consenso muda as opiniões muda a fonte do dinheiro se eu preciso que alguém me banque para eu fazer ciência eu preciso agradar a pessoa que tem um bancão que empresa que vai dar dinheiro para uma pesquisa que é contrária a ela isso não vai acontecer então eu posso até saber que uma coisa é verdade mas eu não posso publicar porque ninguém vai pagar e eu como ser humano sozinho não tenho recurso para fazer isso então é muito complicado essas pessoas que a gente vê que fala não eu confio na ciência porque é tudo só fato é tudo confirmado essa pessoa não sabe que é a ciência de verdade não entende os processos porque quanto mais você vê o que de verdade é a ciência moderna mais cuidado você toma na hora de falar de afirmar ou até às vezes de discordar porque é confuso é difícil às vezes entender certinho porque vai mudando muito a palavra de Deus não a palavra de Deus é uma rocha firme não vai mudar já está boa já está escrito Gênesis Apocalipse você pode ler hoje amanhã daqui dois anos daqui três anos não vai mudar a ciência vai então tem cristãos que por conta do medo de serem consideradas como fundamentalista como pessoas que são serem chamadas de ignorantes elas começam a querer justificar os pontos de vista delas pela ciência ah não mas Jesus existe porque tal historiador falou que viu um pedaço da cruz e não sei o que irmãos a nossa fé não deve ser baseada em encontros históricos em achados em coisas fora da Bíblia as pessoas não vão se converter porque descobriram que na verdade existiu uma pessoa chamada Jesus há dois mil anos atrás a salvação a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus se as pessoas não acreditam na lei e nos profetas elas não vão crer nem se alguém ressuscitar dos mortos é algo que a Bíblia nos fala constantemente então existe uma grande diferença entre aquilo que nós podemos observar e a fé a maneira como nós somos salvos e a maneira como o mundo busca alcançar a sabedoria porque se a sabedoria vem de Deus eu tenho que buscar da maneira que Deus quer me dar essa sabedoria não é da maneira que eu quero não é da maneira que eu acho melhor é da maneira que Deus decide então eu pergunto para os irmãos Deus ele se demonstra no nosso dia a dia sim sim mas nós vemos fisicamente Deus nós vemos fisicamente reino de Deus nós conseguimos perceber a mão de Deus tanto para o bem quanto para o mal a Bíblia fala diz que Deus se mostra a todos Cristo é a luz que ilumina todo homem que vive ao mundo Romanos capítulo 1 fala que a ira de Deus foi manifesta a ira de Deus se formos para o Salmo 19 nós vamos ver que o firmamento que o céu dão testemunho da glória de Deus então a própria criação a maravilha que é o mundo que nós vivemos já demonstra a existência de um criador mas ao mesmo tempo Deus escolhe que o caminho que nós nos aproximemos dele seja pela fé pela esperança e a esperança não é aquilo que nós estamos vendo Jesus falou aqui terrares não conhecendo a escritura nem o poder de Deus então quando é interessante que grandes cientistas que deveriam pela pelo estudo observação da criação de Deus deveriam acreditar no ser superior pelo menos como Deus eles negam justamente sem fé a ciência é cega é cega e hipócrita porque ela diz ser imparcial ela quer tanto ser geral para qualquer pessoa poder usar que ela se prostitui as opiniões das pessoas se a ciência fosse honesta e comprovasse a existência do Deus na Bíblia os islâmicos não iam gostar os ateus não iam gostar os católicos não iam gostar uma série de pessoas não iam gostar e aí a ciência perde-se a popularidade então eles preferem ser ignorantes acerca disso vamos para 2 Pedro capítulo 3 2 Pedro capítulo 3 2 Pedro capítulo 3 versículo 1 Amados capítulo 4 versículo 1 para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens índios então Pedro aqui diz em sua carta que essas pessoas voluntariamente ignoram, elas querem ignorar a existência de Deus, não é que elas não sabem, não é que elas não percebem mas elas não querem aceitar e elas escarnecem dizendo onde está a vinda de Cristo? se carnaval é pecado, por que todo ano tem e nada acontece? porque Deus é misericordioso porque Deus dá um tempo para as pessoas se arrependerem, para as pessoas mudarem se Deus mandasse para o inferno diretamente qualquer pessoa que pecasse uma pessoa fala uma mentira, cai fogo do céu uma pessoa adultera, cai fogo do céu a gente ia precisar de fé se toda coisa ruim que a pessoa fizesse imediatamente viesse punição e toda coisa boa que a pessoa fizesse imediatamente viesse uma bênção não ia precisar de fé porque toda hora a gente ia ver literalmente Deus ok? então a maneira como o Senhor decide se aproximar de nós é diferente desta vamos para Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11 o que é então a fé? Hebreus capítulo 11 versículo 1 Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11 versículo 1 a Bíblia diz Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem porque por ela os antigos alcançaram o testemunho pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente então nós não vamos achar a resposta para a criação do mundo nas coisas que nós conseguimos ver porque é a fé que nos diz como o mundo foi criado é a fé que é o firme fundamento a razão dessa esperança que nós temos vindo da palavra de Deus então é natural que haja momentos em que Deus prova a nossa fé em que coisas ruins acontecem conosco mesmo com a gente fazendo coisas boas e que coisas boas aconteçam mesmo com aqueles fazendo coisas ruins Cristo diz que Deus faz o sol nascer sobre o justo e injusto então veja nós não podemos usar meramente ah está acontecendo uma coisa boa com aquela pessoa logo ela está fazendo tudo que é certo ganho especialmente se a gente for parar para pensar financeiro não é sinônimo de coisas boas na palavra de Deus não é porque a pessoa é rica que ela está sendo uma pessoa um bom cristão não é porque a pessoa tem uma vida tranquila sem um problema de saúde que ela está sendo um cristão exemplar que Deus está abençoando ela por conta das boas obras que ela faz tem pessoas que têm muito dinheiro e são extremamente ruins que não creem em Deus que odeiam a Deus e tem pessoas que são muito pobres e se esforçam ao máximo para honrar a Deus e parte disso é a fé no qual em momentos contra a nossa esperança nós somos desafiados a acreditar a confiar mesmo que a gente não consiga ver mesmo que a gente não consiga testar o contrário do empiricismo o contrário do que o ateísmo propõe de eu acredito porque eu vejo porque eu observo porque eu testo vamos agora para 2 Coríntios capítulo 5 claro essa questão do empiricismo seria a posição de ser como é né se eu tocar eu creio mas uma coisa que eu acho interessante como eu estou quer raios não conhecendo as escrituras quanto mais o cristão conhece a Bíblia é claro que nós temos que procurar ter conhecimento das aulas circulares histórico temática geografia isso é importante o conhecimento das coisas corretas nunca é demais né como diz o conhecimento não ocupa lugar né mas quanto mais a gente conhece a palavra de Deus mais a gente está preparado para rebater justamente as ideias erradas por exemplo quando lá em Gênesis diz que Deus criou tudo segundo a sua espécie a evolução afirma que as coisas evoluem de uma espécie para outra mas igual o senhor mencionou um pinte não existia alguns décadas ou séculos atrás mas com o cruzamento das raças de outros cães surgiu o pinte mas dentro da espécie de cães dentro do tipo não vai cruzar um cão com um gato e sair alguma coisa diferente não vai funcionar justamente então a palavra de Deus nos mostra que só isso aí já quebra a evolução porque uma coisa de uma espécie não evolui uma espécie não evolui para outra espécie que não mesmo dentro da mesma espécie não existe aquele tipo de evolução como Darwin propôs mas você pode por exemplo você pega o limão com um certo tipo de mexerique de laranja tem epocano vamos dizer assim mas dentro do mesmo padrão limitante né então conhecendo as escrituras cada vez mais a gente estará preparado para combater as falsas dofinas e falsos conhecimentos científicos como se amém inclusive vamos antes segundo corintios 10 que tem uma frase basicamente disso falando acerca dessa questão segundo corintios capítulo 10 segundo corintios capítulo 10 versículo 4 segundo corintios capítulo 10 versículo 4 diz porque as armas da nossa milícia não são carnais mas sim poderosas em deus para destruição das fortalezas destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de deus e levando cativo todo o entendimento a obediência de cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência então quando nós nos informamos a palavra de deus quando nós estamos enraizados na verdade a gente tem base para destruir as outras coisas a gente tem armas espirituais o problema é a pessoa que não quer ler a bíblia eu estou falando aqui de cristãos não querem responder pela bíblia tem vergonha ou tem medo ou seja qual for o motivo e querem brigar contra a ciência usando ciência que é usar fogo contra fogo amigo isso é muito perigoso porque o argumento que você está se construindo se não é na palavra de deus não é na rocha estável e o artigo que você fala não mas isso aqui desprova a teoria da evolução e foi no cientista que publicou então os cientistas vão me ouvir faça um dia e desprova aí você dançou mas isso nunca vai acontecer com a palavra de deus isso é até um ponto muito legal porque a gente consegue observar os animais vindo a partir do seu próprio tipo ou espécie a gente consegue ver que a partir de um urso dá para vir outros tipos de urso até os ursos em alguns lugares estão cruzando o marrom com o polar ou o preso com o polar faz um urso diferente então um cachorro pode até algumas espécies cruzarem com lobos então vejamos existe um parentesco a gente não está falando de um cachorro cruzar com a tartaruga um cachorro-coruga não vai existir isso não vai ter isso nunca cruzando naturalmente acontecer então é aí onde a ciência que é verdadeira olha animais da mesma espécie podem ou animais do mesmo tipo da mesma família do mesmo grupo até porque a definição de espécie da bíblia não quer dizer a mesma definição de espécie para a gente hoje em dia 2023 é uma coisa agora dizer que todos os animais vieram de um ancestral comum já não é comprovado já não é fato já entra como uma explicação desculpa interrompendo até a questão da história também no livro Daniel nós temos Belsazar que é citado como o rei da Babilônia depois Nabucodonosor e até a década de 40 a história não tinha tinha nenhuma comprovação da existência desse rei sim então alguém poderia dizer aliás isso foi dito a Bíblia falhou porque esse rei não existiu mas na década de 40 os arqueólogos ouviram registros de que esse rei aliás a história dizia que Nabonido era o rei nessa época mas descobriu-se na arqueologia que Nabonido era o rei mas ele estava em outra região do seu domínio e o filho ou neto dele Belsazar que estava governando naquele momento então mesmo que a ciência ou a história ou a geografia negue a vida a fé permanece confiante na palavra de Deus por exemplo se eu ouvir um disco voador descer na minha frente um ET vir e falar comigo eu não acredito em ET porque a gente diz que não existe então pode ser uma manifestação demoníaca uma coisa da minha mente mas o que a palavra de Deus diz é fato tem que eu não tenho que comprovar tem que crer justamente esse é o grande erro de muitos cristãos é querer que adequar a fé aos modos da ciência não vai dar certo porque são caminhos totalmente contrários a ciência moderna a ciência empírica de experimentação de observação ela segue o caminho de que é verdade que eu consigo ver e provar a fé segue a esperança o que eu não consigo ver o que eu não tenho comprovação direta no momento o que não quer dizer que a nossa fé é cega porque como os irmãos disseram nós podemos ver evidências da ação de Deus em nossas vidas para bênçãos para castigo e repreensão quando a gente desobedece para proteção nós conseguimos ver eu consigo mencionar em minha vida momentos em que é milagre de Deus e a palavra de Deus se você lê ela do início ao fim e lê de trás para frente seja de que maneira for você não vai achar nenhuma contradição isso já é uma coisa maravilhosa por si só quantos autores tem a Bíblia? é, a gente nem sabe assim certinho vamos supor que é esse número mas por exemplo 1 Samuel quem escreveu? Samuel é o nome tá, mas ele morreu em 1 Samuel ele escreveu a morte dele? talvez eu acho difícil 2 Samuel quem escreveu? não foi Samuel só mais ele tinha morrido e outra muitos desses livros eles contam histórias falando de uma perspectiva do futuro então aquele povo estava naquele lugar até os dias de tal rei então o autor humano que está escrevendo ele não estava vivendo naquela época muito provavelmente foi posterior a gente pega provérbios quem escreveu provérbios? Salomão mas todos foram Salomão? quem foi a Geu? profeta e quem foi o rei Lemuel? o rei Lemuel o rei Lemuel o rei Lemuel então assim a gente tem provérbios a gente sabe quem é isso mas algum tá Lemuel é importante quem era Lemuel? não sim pega Marcos tá quem escreveu foi Marcos quem é Marcos? talvez era João Marcos mas e se não for? é importante isso? não é importante quem era um autor físico não era importante se a pessoa era instruída ou não porque quem ditou que palavras estariam aqui ou não não foi uma pessoa foi o Espírito Santo homens ouvidos pelo Espírito Santo pegaram a palavra de Deus e assim a escreveram então tem livros aqui que a gente pode tentar adivinhar a gente pode tentar chutar mas são os que a gente nunca vai saber e não é importante o mais importante quem foi o autor humano o fato que é admirável é que a palavra de Deus vamos supor que foi 40 escritores não tem uma contradição tem referências do início ao fim coisas no Antigo Testamento relacionadas com coisas no novo direto você acha uma escritura referenciando outra Melquisedeque tem uma menção em Gênesis tem uma menção em Salmos aí chega em Hebreus e explica quem é nenhum ser humano consegue fazer isso já tentaram fazer livros e dramas e coisas interessantes assim e você acha contradições em filme em qualquer produção artística humana mas a palavra de Deus não tem quando o pessoal fala que acha contradição a Bíblia fala aqui que é para ser circuncisada e aqui que não é para ser aí você vê a passagem uma está em Gênesis a outra está lá em Romanos então tem um contexto do porquê que as pessoas circuncisavam e porquê não circuncisam mais porquê observavam um dia sabático e não observam mais e a Bíblia explica tudo isso então não há contradição na palavra de Deus isso já é uma maravilha por si só mas independente de tudo nós ainda precisamos seguir o caminho da fé e o porquê disso? é à toa que Deus escolheu que fosse assim? ou por acaso? Deus se quisesse ele poderia se manifestar para nós a todo momento mas ele escolheu que fosse pela fé como 2 Coríntios capítulo 5 descreve 2 Coríntios capítulo 5 versículo 4 perdão, não é ah, é o versículo 7 falei errado 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 a Bíblia diz porque andamos por fé e não por vista Deus poderia ter escolhido que andássemos por vista vamos agora para Romanos capítulo 8 estamos quase encerrando Romanos capítulo 8 versículo 24 Romanos capítulo 8 versículo 24 porque em esperança fomos salvos ora, a esperança que se vê não é esperança porque o que alguém vê como também o esperará mas se esperamos o que não vemos com paciência esperamos Deus podia ter escolhido que fosse diferente mas há um motivo por que Deus quis que fosse assim? escolher? hã? vai escolher? escolher o que? mas por que ele escolheu que fosse por fé ou não? tem a ver mas eu acredito que tem a ver a questão da da gente ter mais a questão de escolha mas eu acredito que não é necessariamente isso porque havia momentos onde as pessoas viam Deus constantemente Adão e Eva Caim e Abel e mesmo vendo houveram como exemplo de Abel que creu e Caim que não creu então só visualizar não é necessariamente a questão mas vamos para 1 Coríntios capítulo 1 que vai ter a resposta para isso 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 2 1 Coríntios capítulo 1 vamos para o versículo 20 na verdade vamos para o versículo 18 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18 porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus porque aí está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes onde está o sábio? onde está o escriba? onde está o inquiridor deste século? porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação olha a maneira como que Paulo inspirado pelo Espírito Santo descreve a loucura a tolice da pregação para o mundo isso é tolo eu sou salvo ouvindo o Evangelho isso é absurdo é fácil assim é só isso mas foi a maneira que Deus escolheu porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos mas para os que são chamados tanto judeus como gregos lhes pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens porque bem verdes irmãos a vossa vocação que não são muitos os sábios segundo a carne nem muitos os poderosos nem muitos os nobres que são chamados mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são para que nenhuma carne se glorie perante ele por isso que Deus escolheu a loucura da pregação por isso que Deus escolheu dessa forma que o mundo não vê como sabedoria para que a glória não esteja no homem mas em Deus porque se fosse a partir da vista e da observação as pessoas poderiam muito facilmente se endurecer e se elevar falando não eu que consegui esse conhecimento eu sou bom eu mereço eu sou forte eu conquistei mas quando nós vemos pela fé quando nós vemos a graça de Deus é eu não mereço eu não entendo eu não sei eu não alcancei eu falhei mas Deus em sua misericórdia me salvou Deus em sua misericórdia fez a obra eu não fiz eu só aceitei o presente então por isso que Deus escolheu que fosse pela fé para que a glória não esteja no homem mas nele é algo relativamente simples mas parece a pergunta difícil e 1 Coríntios capítulo 2 diz e eu irmãos quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria porque nada me propus saber entre vós se não é Jesus Cristo e este crucificado então irmãos a sabedoria de Deus para o mundo é vergonha para o mundo é tolice você ser sábio na Bíblia para o mundo é tolo não faz sentido é perda de tempo mas para nós que somos salvos essa verdadeira sabedoria e o restante é um anexo é bom saber mas não é o mais importante saber então irmãos existe uma grande diferença entre a fé e o ver e o observar entre o que a ciência busca e o que nós devemos buscar e é o nosso papel analisar o mundo dessa forma existem pessoas que tem a ciência como religião que acreditam em tudo que qualquer cientista fala não porque entendem mas porque vem como vem um padre como vem um pastor cegamente fazem aquilo então não vos envergonhem da palavra de Deus não seja esse tipo de cristão que quer mudar a palavra de Deus ou quer deixar de falar a palavra de Deus porque tem vergonha de Gênesis tem vergonha da criação do homem tem vergonha da arca de Noé tem vergonha da torre de Babel isso não são alegorias a Bíblia trata como história literal a genealogia de Jesus não vai até Adão à toa não é por acaso foram pessoas reais foram pessoas que existiram e se nós tivermos medo de conhecer a verdadeira sabedoria nós vamos estar sempre cegos com o conhecimento deste mundo é até a questão do amor também o mundo tem uma questão de eu vou amar quem me ama mas Deus amou a todos nós enquanto nós éramos pecadores então a lógica de Deus ela em muitos momentos é contrária a toda a lógica do mundo mas qual que é mais forte qual que é melhor Paulo até fala a fraqueza de Deus não é que Deus é fraco ou que Deus é louco mas é que as coisas que na aparência do mundo são fracas e loucas nós por exemplo ao pregarmos o Evangelho alguém acha nossa que chato crente batendo na minha porta domingo de manhã nossa que coisa à toa que coisa incômoda isso isso é a maneira que Deus escolheu para que ninguém nenhuma carne se glorie em sua vista então irmãos tem muitos outros assuntos interessantes que a gente poderia falar de evolução a questão do macaco a questão do formato da terra mas não dá para falar tudo hoje por conta do tempo então se Deus quiser futuramente a gente pode falar desses outros assuntos qualquer dúvida que algum irmão tiver estou à disposição e vamos nos lembrar de que a palavra de Deus é a verdadeira sabedoria nem tudo que o mundo ensina é falsamente chamada de ciência questão de eletricidade outras coisas mas tudo que contrariza a palavra de Deus é falsamente chamada de ciência ok? então oremos irmãos querido Deus tu que é bom santo e justo muito obrigado ó Senhor por todos os livros da Bíblia por ter usado esses homens ó Senhor para pregar a tua palavra para evangelizar para ensinar nos instruir os apóstolos e os profetas obrigado ó Senhor por ter misericórdia de nós e compartilhar a tua eterna sabedoria que não muda amanhã depois de amanhã daqui um século anos para o futuro a tua palavra continuará a mesma tu é ó Senhor a nossa torre forte o nosso porto seguro no qual podemos confiar fielmente nos dê entendimento ó Senhor que não haja nenhum de nós um coração que quer ser tolo que quer ser ignorante mas que possamos fazer tudo como se fosse para ti seja no estudo ou no trabalho que possamos glorificar o teu nome ó Senhor abençoe cada um de nós no almoço no restante do dia na mensagem de noite nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo amém 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 irmãos eu convido todos que puderem a ficarem de pé para cantarmos o último hino de hoje hino de número 35 e sim o último hino de número 36 o último hino de número 36 o último hino de número 36